Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro que enfim levou com ônibus da aviação Ouro Branco, numeração 3305. Esse ônibus é o Marco Polo Paradiso GV 1150, chassi Volvo B10M. Esse ônibus ficou por muitos anos na Ouro Branco e mais ou menos no ano de 2009 ele foi vendido e foi parar na empresa Carmense Turismo, mudando seu prefixo para o 5000 e também a sua cor e passou para o vermelho, azul e branco. Essa foto foi tirada dia 19 de setembro de 2015 na cidade de Aparecida, São Paulo. Depois de um tempo na Carmense Turismo, ele foi novamente vendido e foi para a empresa Conquista Turismo, mudando somente o seu nome, mantendo a sua cor e o seu prefixo. Essa foto foi tirada dia 23 de outubro de 2019 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois ele foi novamente vendido e foi para a BH Turismo, mudando seu prefixo para o 2300 e mantendo a sua cor. Essa foto foi tirada na cidade de Ibirité, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Ele ficou pouco tempo nessa empresa e depois foi novamente vendido, agora para a LV Turismo, mantendo o seu prefixo e a sua cor. Essa foto foi tirada no dia 4 de setembro de 2022 na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Depois ele foi novamente vendido e está atualmente nesse estado que vocês estão vendo. Todo original e bem conservado, apesar que ele está um pouco sujo. Atualmente está como ônibus particular. Essa foto foi tirada dia 12 de abril de 2023 na cidade de Matozinhos, Minas Gerais. Mais um vídeo do quadro Que Fim Levou, que você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo em todas as plataformas e com seus amigos e deixe seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. E não se esqueçam de seguir.